Música Do resultado pesquisa Rússia Associação Tane Consumidor e Atina Rihundrua Ruan Rolores em Tolo, companhia importador Fós Rússia Creative Furac, Nebefan Fós, Lio Porcento, San Luis em Lima, Rude Contra, Decreto, Lei Número Ruan Rolores em Cia, Bara Rihundrua San Luis em Idad, Conaba Preço Justo. Resultado pesquisa Rússia Associação Tane Consumidor Fós-Saili Rússia Programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de MNTV Bebora Dili e Alorondrua Nolo Ressengida, Fula em Setembro, Tinané Preço de origem e de distribuidor tolo Lissum Creative Furac não preços. Preços ou Creative Furac fornece dados. Creative Furac, na colheia para a média, Preços, Ami Rússia oficialmente, fornece dados. Até o mesmo se fornece. Enquanto Lissum, ela fornece dados. Mas bem, desde janeiro mais, estou aqui a Fulanzunho, se só se rouxe em Índia, tonelada ainda, preço só se rouxe, 520 dólares por tonelada. Enquanto Creative Furac, se só se rouxe, 530 dólares por tonelada. Agora, se o tabaco é 25 quilos, significa que o preço do mercado origem é entre 13 dólares e 13,30 centavos para 25 quilos. e se o preço do mercado são 15 quilos, e o Creative Furac são 17. Se o decreto-lei número 29, 2 milhões de preços justos, ele descreve, claro, é que o produto é 15 quilos, porque o preço do mercado não é 15 quilos, e a Fulanzunho, o preço do mercado é 15 quilos, e o preço do origem. Se o distribuidor ou o ônibus é direito a lei, o preço já está dentro de limites da obrigação de lei, e enquanto Creative Furac já está em full. Em Dekoto, está ultrapassado, e há limites de obrigação por lei. Mãe B, assistente, o gerente da companhia Cretifurac, Yati Jaca, rejeita a informação. O presidente da associação, Tane Consumidor, Antônio Ramos, onde defende que a companhia importadora, Fos Cretifurac, lhe hala especulação com a bafolha em Fos. Tane Consumidor, Cita, e esse é a entrevista, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que dizer que os consumidores antes que os consumidores estão em uma forma de valor, depois a capacidade da companhia 없는 fos, o terá maisfal maior de 10%. Depois do pessoal do Fos, eu tenho que ver a companhia para a companhia, eu tenho que ver a companhia. A companhia dos consumidores só é muito greco, então eu tenho que ver a companhia do Fos, mas eu tenho que comprar, eu tenho que ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL